Bem-vindos ao Vê de Barbário, a gente vai falar sobre uma mulher de Ani Arnault, com tradução de Marília Garcia para fósforo. Desde que o Prêmio Nobel começou a premiar por literatura, apenas 17 mulheres ganharam o prêmio. É muito pouco comparado com o total. E a 17ª foi Ani Arnault, essa autora francesa que é conhecida por escrever autossócio-biografias. As mulheres foram sempre diminuídas na literatura também por escreverem as próprias experiências, mas aqui Ani Arnault leva esse estilo a outro patamar. Ela fala das próprias vivências, sim, mas ela usa isso para fazer contato com coletivos. Então, ela se relaciona com o social francês dos anos em que viveu. Ela se conecta com as mulheres que passaram por experiências iguais às dela, ou simplesmente pela construção social do ser mulher no século XX e XXI. Então, ela cria essas conexões com o leitor de diversas formas. Ela transforma a própria literatura numa escavação social e histórica. E é uma das coisas mais lindas que eu já vi. A Fósforo acabou de lançar uma mulher, que é esse livro aqui que vai falar, então, da história da mãe da Ani Arnault. Se lá em um lugar a gente vê muito o pai dela presente, sendo retratado como essa figura masculina que busca o próprio lugar na sociedade, aqui a gente vai ter a hora e a vez da mãe dela. A história começa no falecimento, nesse momento trágico. E a Ani Arnault também tem muito disso, de trazer para a gente como o processo de escrito está sendo feito. Então, ela diz para a gente que ela começou a anotar um tempo depois tudo o que estava acontecendo. Como foi o funeral, como foi esse processo de despedida do corpo físico da mãe dela. E até é interessante, porque no final ela vai dizer para a gente que quando ela volta para ler, cerca de dez meses depois, ela não se lembrava do que estava escrito ali. Aquelas memórias já tinham escapado dela. Então, de alguma forma, ela mostra para a gente o poder que tem essas palavras de serem agarradas, de capturar para a gente memórias, lembranças, sentimentos, para a gente ir para o outro. Essa forma de fazer história pela escrita, pela palavra, nesse formato da escrita. E aí a gente acompanha, então, o movimento da Ani de craquelar. Primeiro, eu sinto que ela foi meio atônita, relatando fatos. E nesse sentido, isso se distingue um pouquinho dos outros livros dela, em que eu acho que ela tem essa perspicácia desde o começo. Um dos motivos pelo qual ela ganhou o Prêmio Nobel é pela agudeza clínica de olhar para as coisas e enxergar suas raízes. E isso, geralmente, é bem rápido de ser percebido nos outros livros. Aqui, eu acho que ela começa com esse distanciamento, que é necessário para ela conseguir focalizar a morte da mãe nesse panorama, que é a vida dela. Então, a gente começa a ler e são relatos mais sinceros, mais crus, mas ainda não analíticos e clínicos, como a gente conhece por ela. E, aos poucos, essa crítica, essa análise vai furando a parede e vai encontrando a história dela. Isso se dá ao mesmo tempo que, na história dela, ela percebe a mãe como uma sujeita. A gente tem esse costume de entender nossos pais quase como entidades, muitas vezes. E acho que, ao longo da vida, quando a gente vai crescendo e vai se deparando cada vez mais com situações que nossos próprios pais vivenciaram enquanto nos criavam, a gente vai entendendo que eles são pessoas com falhas, com defeitos, com complexidades, com contradições. E aí, a gente quebra esse mito. Conforme a narrativa da Nierneau vai quebrando esse mito da mãe, ela também vai quebrando esse espaço catatônico do início da morte e vai conseguindo permear a narrativa com o seu olhar, né? Que é esse olhar que eu tanto gosto e que tá em todos os outros livros que eu li dela. E o mais interessante pra mim nesse livro aqui é que ele já nos diz, de certa forma, que ele vai tratar das contradições humanas, né? Ela começa com uma epígrafe do Hegel que diz É um erro achar que a contradição seja inconcebível, pois é justo na dor dos seres humanos que ela encontra a sua verdadeira existência. E aí, ao mesmo tempo que a gente vê essa mãe que começa a história sendo uma mulher forte, trabalhadora, produtiva, tendo esse momento de crise porque vendeu a loja, tá mais velha, não é mais tão relevante ali pro seio familiar como ela achou que seria na idade mais avançada, a gente também vê as próprias contradições da autora querendo fazer de tudo por aquela mãe quando alcança esse sentimento de cuidado e sabendo que não vai, né? Porque o espaço do cuidado é o espaço social da mãe dela. A mãe dela vem desse espaço que é interiorano, que é distante da cultura, que é do cuidado com a casa, que é do familiar. Ela tá no centro da cidade, tá vinculada à cultura, tá vinculada à intelectualidade, ela terceiriza os trabalhos de cuidado. São dois espaços sociais completamente diferentes que a mãe dela trabalhou pra carregar ela até aqui, que ela gostaria de resolver e ajudar a mãe retornando a esse espaço, mas não consegue. E a mãe também tem esse sentimento de felicidade por a filha ter chegado aqui, mas ela sente essa falta. Ela queria, de alguma forma, a presença da filha de uma forma que é mais tradicional e mais reconhecida pra ela como esse espaço de carinho, de contato e de convivência. E são essas contradições que vão costurar toda a relação das duas, né? Então, tem vários momentos em que, né, quando o pai falece, a mãe dela então se muda pra casa dela, depois volta a morar sozinha, depois visita com frequências altas, depois vai acabar numa clínica nos seus últimos anos, mas tem toda essa dinâmica de idas e vindas de duas mulheres que, no fim das contas, estão tentando entender como viver juntas, como conciliar duas experiências que, em algum momento, foram tão parecidas e agora parecem que não se conectam mais. E esse é um dos sentimentos que eu enxergo tão bem, não só na minha história, mas eu vejo tantas outras pessoas tendo esse sentimento de tentar entender em que momento algumas coisas pararam de fazer sentido, em que momento certas pessoas pararam de conseguir ter uma conversa longa ou fazer um longo passeio no parque sem uma briga. Então, é muito interessante como ela consegue representar aqui nessa história esse sentimento, essa vontade contraditória, de estar com alguém que não faria sentido nenhum você querer estar, né, em alguns momentos. Em outros momentos, essa conexão tão profunda com alguém que é tão diferente de você e que quase parece lógico que você esteja colocando todo aquele esforço nessa relação. E o mais bonito do livro é que a Anne Hernot não acaba recaindo numa questão de culpa, ela não vai se martirizar, ela reconhece suas faltas, ela diz o que ela queria ter feito e por que ela não fez ou por que ela achou que não conseguiria levar adiante as atitudes, mas ela não transforma isso num melodrama, ela não fica nos dizendo eu poderia ter feito mais, ela decide apenas conservar essa imagem da mãe e ela vai escrever, ela vai trazer pra todo mundo, sabe, essa experiência que ela teve. E ela diz no final, isso não é uma ficção, isso não é uma biografia, isso é um experimento histórico, social, mas é pessoal também. Ela sabe disso e a gente sabe disso. Ela não deixa de se colocar na literatura em momento nenhum. Mesmo quando ela tá no começo meio catatônica ainda com a recém-morte da mãe, que vai fazer ela esquecer essa escrita no futuro, ela ainda assim tá se colocando de forma integral em cada página desse livro, né. E é impressionante, porque é um livro de 64 páginas e eu anotei e marquei ele milhões de vezes e ela vai conseguindo fazer uma gradação tão bonita desse catatonismo inicial até o momento final em que ela elabora a morte da mãe e consegue trazer pra gente essa perspectiva do que é o projeto desse livro, né, do que ele é e do que ele não é. Todas as vezes que eu relia esse final, eu chorei e eu olho pra ele agora e fico com lágrimas nos olhos já, ela fala que perdeu o último vínculo da pessoa que ela sempre foi, né, da pessoa que ela foi no início, dessa origem, que essa última pessoa não existe mais, que essa voz nunca mais vai ser ouvida. Então, do momento em que a mãe morre até o momento da elaboração, de que ela realmente morreu, esses mais de 10 meses de escrita em apenas 60 páginas, é de uma condensação do sentimento de luto, de amor, de proximidade e contradição que poucas autoras conseguiriam encapsular em palavras, assim. Essa é a impressão que eu tenho na maior parte dos livros da Nierneau, mas esse aqui com certeza fica entre os meus favoritos, dentre os que eu já li, né, e aqui a coleçãozinha não é pouca, vocês têm alguns resenhados por mim aí, o acontecimento, os anos, não, o acontecimento, o lugar e a vergonha, que eu já resenhei aqui no canal, e esse pra mim tá ali no topo, não sei dizer se é meu favorito, porque é muito difícil ter que fazer essa escolha, mas com certeza é um dos que mais mexeu comigo, e ainda mexe, né, algum tempo depois da leitura ainda mexe. Então, bom, espero que vocês leiam a Nierneau, espero que vocês leiam uma mulher, espero que vocês se reconciliem, desconciliem, que vocês entendam essa complexidade do sentimento, porque acho que, afinal das contas, a Nierneau também serve nesse nosso processo e muito individual, né, e coletivo, né, esse processo que se usa do coletivo pra entender o individual e se representa como individual pra participar de um coletivo, da escrita, da literatura e da sociedade, né, então me parece que a Nierneau seja uma dessas autoras que tem um projeto não só literário, mas um projeto social e que se representa muito bem. Gente, eu tô falando sobre o livro, tô ficando mais apaixonada por ele. Está acontecendo ao vivo. É isso, gente. Muito obrigada, Editora Fósforo, por ter acreditado no meu trabalho e mandado esse livro aqui pra casa pra fazer esse vídeo super especial. Espero que vocês também gostem da leitura como eu gostei. Tchau. 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 Tchau.